Doutor Osnildo Carneiro Lemes, delegado-chefe da Nona STP. Quantos policiais já assumiram a delegacia? Bem, na verdade são 20 policiais que estão sendo designados para a região de Maringá. E só para a sede, aqui nós receberemos 10 novos investigadores. Aí tem mais 6 para Sarandi, tem para Santa Fé, tem para Mandaguari, e provavelmente Maria Alva, e acreditamos então que esses 20 que já estão tomando posse lá em Curitiba, e já estão vindo aqui para Maringá, e estão aguardando aqui o ofício de apresentação, o ofício pelo qual eles ficam designados para a sua unidade, onde irão trabalhar até que sejam convocados para fazer a escola da Polícia Civil. Doutor, quantos já estão trabalhando aqui na Nona STP? Na verdade nós temos aí 15 policiais do concurso anterior, que já há um ano estão aqui fazendo esse estágio, porque não foram convocados para a escola da Polícia Civil. E agora com a chegada desses novos estagiários, esses 15 sim irão fazer a escola da Polícia Civil em Curitiba. Deverão retornar para cá, para Maringá, esses certamente virão para Maringá em número de 15, voltarão para cá, tão logo concluam a escola. Então esses 15 só estão sendo encaminhados para a escola, porque estão vindo 10 para substituí-los.